Música O Colégio Nossa Senhora do Amparo realizou nessa quarta-feira um momento especial com os alunos, a bênção das crianças e o material escolar. As crianças reuniram-se no pátio do colégio juntamente com as professoras e as irmãs. Nós vimos aí a alegria da criançada, o ânimo das professoras para trazê-los a esse espaço, né, para receber essa bênção. E aquilo que o padre já disse, hoje elas chegaram em casa com as mochilas abençoadas, repletas de material para trabalhar e da bênção e graça de Deus. A bênção foi realizada pelo padre Arthur Oliveira, paroco da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. O diferencial da escola católica é propiciarmos momentos de espiritualidade para as nossas crianças e jovens. E aqui no Colégio Amparo nós temos essa oportunidade de pedir a Deus que abençoe essa liberdade em ensinar as nossas crianças os caminhos do Senhor. As bênçãos da mochila, como eu apelidei esse momento, na verdade é um momento para criar de intimidade com as crianças. A mochila é sempre um sinônimo de alegria, de renovo, ano escolar começando. E é começar com Deus para que tudo dê certo. Que elas possam, junto conosco, através da escola católica, crescerem em sabedoria, estatura e graça. E para mim, como padre, diretor espiritual, é sempre uma grande alegria.